E agora eu vou conversar com Maurício Veloso. Maurício é o presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, é coordenador de um dos maiores eventos da pecuária de corte do Brasil, a ExpoPec. E nós vamos bater um papo sobre pecuária de corte e também sobre essa feira. Maurício Veloso, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom? Prazer estar aqui com você. Não, o prazer é nosso. O prazer é nosso, Maurício. É muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Maurício, me diga uma coisa. A pecuária de corte vem assim dando umas patinadas em relação, o pessoal está muito preocupado com o custo de produção, está preocupado com o preço da rouba, a economia não começou a andar ainda, deu um sinal que vai, mas parece que a coisa está... Entendeu? Como é que você está enxergando o mercado da carne bovina, da pecuária de corte? Olha, nós temos o aspecto de curtíssimo prazo e nós temos o negócio no médio e no longo prazo. Toda vez que as análises são exclusivamente pontuais, acabam gerando uma distorção nesse olhar. A pecuária é um ótimo negócio, isso é inequívoco, ela é um ótimo negócio. O que acontece é que o negócio pecuário, tanto quanto todos os outros negócios do mundo, vem sofrendo uma modificação muito grande. A gente gosta de remeter este assunto, por exemplo, ao case da Kodak. Era uma super multinacional das fotografias e quebrou porque todo o sistema de fazer a fotografia mudou. O sistema de fazer pecuária mudou. A pecuária deixou de ser aquela reserva de valor. Ela é um bem de produção, então ela precisa viver da produtividade. Então, a pecuária é um copo meio vazio. Talvez menos de meio vazio. Nós temos muito a avançar na pecuária no que tange a modernizar a nossa gestão e fundamentalmente, Toninho, utilizar as ferramentas que já existem há tantos anos. A única novidade que a gente tem debaixo do nosso céu de meu Deus para a pecuária é a IATF, que já não é mais nova. Você está vendo esse incremento que você acabou de citar na venda de SEMEN? Isso é a aplicação dessa ferramenta e é a preocupação do pecuarista de ele não ter mais matrizes vazias. Então, a IATF é um instrumento fabuloso, não apenas de garantir a reprodução, mas também de gestão sobre esses animais de reprodução. Então, todo o controle de custos e de incremento de produtividade irão fazer frente a esses descompassos entre o preço pago pela rouba ou pelo bezerro e o custo de produção. Se você tem custos competitivos, custos de produção competitivo, você consegue, num momento quando há desacerto desses valores, você consegue sobreviver com um pequeno lucro. O que você não pode é querer sobreviver com pequenos prejuízos e depois com grandes prejuízos. Mas é pontual essa questão. O valor da rouba já está se recuperando e no decorrer do ano, sem dúvida nenhuma, vai se recuperar ainda mais. Deveremos ter não apenas uma recuperação do que perdemos, como algum ganho. Se a gente não entrar no ritmo do conhecimento, da gestão, do planejamento, a rouba, o preço da rouba vai ser a última coisa. É isso aí. Entendeu? O preço da rouba é a última coisa. Perfeito. Se a gente não fizer, assim, tirar o máximo da nossa propriedade, muita gente aí pode ter certeza que daqui a uns dias está plantando soja, alugando para soja ou plantando cana, né? Mas olha, o caminho, o caminho, ele já está sendo tomado por uma quantidade imensa de pecuaristas. Ele enxergou que mudou o sistema de fazer as coisas. Essa questão toda, essa questão toda da margem sobre o negócio pecuário diminuiu muito. E todos esses instrumentos, esse conjunto de ferramentas que nós temos para poder extrair do potencial da pastagem tropical, do valor genético do nosso rebanho hoje, que é extraordinário, reconhecido por todo o mundo. Ainda hoje estive com uma missão que está procurando aprofundar as relações comerciais e culturais com o Japão. Eles reconhecendo a qualidade da carne brasileira. Isso é muito importante. Maurício, vamos falar agora da Expo PEC 2019. Uma feira que acontece todo ano lá em Porangatu. Se não me falha a memória, já é a terceira ou quarta edição? É a quarta edição. Quarta edição. De 21 a 23 de março. Expo PEC. Se você quiser saber tudo, tudo sobre pecuária de corte, é claro que tem outros temas também, a Expo PEC é o lugar certinho, né? Teremos ovinocultura, suinocultura e aves. Mas um foco muito grande de produtores, de pecuaristas, que estão utilizando essas ferramentas que a gente preconiza e eles vão estar validando essas tecnologias. Eles vão estar demonstrando lá. Para quem quiser ver como é possível ter uma propriedade altamente rentável, mais rentável do que a agricultura, aplicando corretamente a tecnologia. Bom, então vai ser do dia 21 a 23 de março agora, em Porangatu, a Expo PEC. Se você quiser aprender a produzir boi... Com rentabilidade. Com rentabilidade. Esse é o único lugar que realmente você vai ver muita coisa. E tem mais um detalhe. É uma feira estritamente técnica. Começa cedinho, deu 6, 7 horas da noite, fecha. Acaba, né, Maurício? Fecha a parte tecnológica, aí entra a parte dos churrascos, das carnes e do network. Aí a gente vai bater papo e conversar durante o dia. Conversar, não tem show, não tem nada, é um negócio muito interessante. Maurício, como é que você está vendo agora essa programação da Expo PEC? Parece que pelo que eu vi na programação, é o top do top que vai estar lá, né? Olha, a gente vai estar recebendo pesquisadores que são muito conhecidos, como o Leandro Barbeiro, da UFO, de Uberlândia. Nós vamos estar recebendo o Flávio Rezende, da APTA. Nós vamos estar recebendo alguns dos pecuaristas que estão tendo os melhores resultados em termos zootécnicos e em termos de rentabilidade, como o Guilherme Pontieri, enfim. E outros, como o Instituto Terra, do Antônio Schacher, enfim. Nós vamos estar com diversas pessoas lá oferecendo todas as ferramentas e mais do que isso, a validação do uso dessas ferramentas pelo pecuarista. E eles vão descobrir que é muito simples dar o primeiro passo e conseguir o que todos ficam precisando, que é a rentabilidade. Então, fica aí um convite para você, do dia 21 a 23 de março, por Angatu, ExpoPec 2019. Você está sendo convidado nesse momento. Maurício, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Toninho, muito obrigado. E o agronegócio está sempre aberto aqui, ok? Muito obrigado, é um prazer. Obrigado. E nós chegamos ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O perigo de uma meia-verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.